E eu recebi o convite do meu amigo João Paulo, da Suzane e do Diogo, e fui conferir o EcoSport na Ford Divep. Eu apresento pra vocês imagens, inclusive encontrei alguns amigos lá, Grande Aragão, o Bruno, comandando a banda aí, que fazendo a festa no lançamento do EcoSport, num sabadão, na Divep, aqui na entrada de Natal, entrada de Natal, né, entre Nova Parnamirim e Natal. A gente foi conferir, e o carro realmente fazendo muito sucesso, muitos clientes, a turma fazendo o test drive, conhecendo o novo EcoSport, e eu quero agradecer aqui o convite, mandar um abraço também pro meu amigo Ranieri, da América Ford, e o teste da América Ford. Infelizmente, eu tive um compromisso profissional no dia da apresentação do carro na América Ford, tava acompanhando aqui o meu amigo Miguel, o Grande Miguel Arcanjo, da Locker Blindagens, então, infelizmente, não pude comparecer, meu amigo Ranieri, mas toda semana eu tô aí pra gente bater aquele papo, tomar aquele café e sentar, pô, no mercado. Tá aí, Ford EcoSport sendo apresentado em Natal. Mais imagens aí, a musiquinha da banda do Super Bruno. E a gente volta. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer, Não dá um nível de olhar, Tem um jeito adolescente que me faz envelhecer, E o começo eu não vou te envelhecer. Maravilha, menina, meu goçom de malão, Inteligente, analista e suave, Confesso que estou apaixonado por você. Carolina sabe de poder, Carolina precisa de você, Ta tenta de ver.